Então, a Câmara dos Deputados, o Presidente da República, encaminhou esse decreto ainda ontem à tarde. Com a celeridade necessária, o Presidente da Câmara pautou na sessão de ontem da Câmara dos Deputados. Tenho certeza que o Presidente Rodrigo Pacheco, que já anunciou, irá pautar para a sessão de hoje do Senado. E tão logo o decreto seja aprovado, a ideia é a edição da medida provisória, com base na autorização legislativa que o decreto impõe para dar todo o apoio necessário à recuperação, ao salvamento de vidas e, sobretudo, à reconstrução do Rio Grande do Sul. Irá trazer um valor que ainda está em estudo com base do Ministério da Fazenda, mas, necessariamente, a obra da reconstrução do Rio Grande é gigantesca. Como vocês têm acompanhado, o sistema viário do Estado colapsou. A capital Porto Alegre, nesse momento, está com 83% de sua cidade comprometido ao abastecimento de água. Então, a colheita, a agricultura toda está comprometida. Então, por todas as razões, será necessário um aporte bilionário para a salvação e a recuperação, para a reconstrução e a salvação do Rio Grande. Não, o PLN já está pautado. Estava acordado com os líderes da Câmara, a partir de um diálogo amplo que foi construído desde os vetos na lei orçamentária e na lei de diretrizes orçamentárias, estava já combinado com os líderes da Câmara e do Senado, encaminharam o PLN aqui com pontos que foram vetados e poderiam ser ajustados com base nessa iniciativa. No âmbito desse PLN, o governo tomou a iniciativa de acrescentar uma emenda em que sejam priorizadas as liberações dos recursos de emendas parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul. Então, o objetivo desta emenda ao PLN é especificamente isso. Esse é outro pacote de medidas que estamos, a parte da liderança do governo do presidente Lula, aqui encaminhando, ou seja, em primeiro lugar, o decreto de calamidade pública que abre a margem orçamentária e a autorização, conforme os termos do artigo 85 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a emergência seja, para que a emergência climática receba os aportes de recursos necessários para salvamento, defesa civil e reconstrução. Junto com isso, a priorização de emendas no valor de quase um bilhão de reais. E a terceira iniciativa, essa iniciativa no PLN, que dá cobertura para que todos os recursos disponibilizados de emendas parlamentares do Rio Grande do Sul sejam de imediato liberados. E o valor extra de quanto no PLN? Na verdade, não tem um valor extra. É priorizar os valores que já estão de emendas no orçamento da parte da bancada do Rio Grande do Sul, que deve, que certamente resultará também em mais de um bilhão de reais o conjunto das emendas dotadas pelos parlamentares do Rio Grande do Sul. Nós temos 33 vetos em apreciação na sessão do Congresso Nacional de quinta-feira. Inclusive vetos ainda do governo anterior, aliás, três vetos do governo anterior. A primeira delas é a Lei do Estado Democrático de Direito ou a Lei de Segurança Nacional, na sua versão anterior. Então, a nossa prioridade é a apreciação, sobretudo, do veto sobre a lei orçamentária. O que avançamos é a construção de um acordo em que 3,6 bilhões deste veto relativo à lei orçamentária seriam chancelados pelo governo para serem derrubados. Então, a prioridade é nós termos a apreciação desse veto com a manutenção parcial do veto sobre as emendas de comissão, que era no valor de 5 bilhões de reais. Legenda Adriana Zanotto